E o que não é que essa não é milho do Céu Aqui está, aqui está, aqui, aqui, aqui Onde está o Céu? Onde está o Céu? Onde está o Céu? Onde está o Céu? Onde está, aqui, 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 aqui E o mundo vai que adecer se o que as orçadas no vínculo E tudo vai querer ser o que as orçadas no vínculo Arriba da mirada 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 Que por este mi coração, que por este mi coração, que brindas de carne de riqueza Que venga a ser meu amor, para que me siga da vida Para que se me siga da vida, ay, me siga todo em seu amor Música Música